Sabe por que se candidatou? Sem amigos, sem relacionamentos. O que fazemos é muito importante. Quando os governos caem, só o que resta é a carta. Os agentes mais bem treinados. Sem inclinações políticas. Sem lealdade aos seus países. Todos trabalham para manter a paz em um mundo turbulento. Quantos na festa de boas-vindas? Seis ao todo. Não parece muito justo. Agora ela tem senso de humor? Sim. O coração é o que dá a carta. O poder dela. Ele pode falir o mercado ou derrubar um avião do céu. Quem tem o coração... tem o mundo. Talete, preciso de ajuda. Levantando rodas. Fomos descobertos. O que está havendo? Desligar o nosso sistema. Perdemos o coração. E agora respondem a mim. Você foi descoberta. Não sei se você é confiável. Estou te afastando do cargo. Eu não ligo. Não fazemos ideia do que eles são capazes. Eu preciso desligar tudo. Hora do show! Você acha que sabe tudo? Mas o mundo vai saber a verdade. Com ou sem o coração... Eu vou pegar você. A probabilidade de sucesso caiu. É só porque você não tem imaginação. Eu não sei. Não sei se você é confiável. Eu não sei. Eu fico. Não sei. Obrigado.